LAROI SHOW LAROI SHOW Que moça é essa? Quem ela é? Ela é Maria Padilha, rainha do cabaré Foi uma gritaria, foi um grande bafafá Ela disse eu sou rainha e aqui eu vou ficar Já fiz o meu trabalho, já cumpri minha missão Agora tô no cabaré e daqui não saio não Mas eu disse que foi, foi uma grande compulsão Encontrar a bomba ou gira incorporada no salão Foi uma grande confusão Encontrar a bomba ou gira incorporada no salão Que moça é essa? Quem ela é? Ela é Maria Padilha, rainha do cabaré Que moça é essa? Quem ela é? Ela é Maria Padilha, rainha do cabaré Foi uma gritaria, foi um grande bafafá Ela disse eu sou rainha e aqui eu vou ficar Já fiz o meu trabalho, já cumpri minha missão Agora tô no cabaré e daqui não saio não Mas eu disse que foi, foi uma grande confusão Encontrar a bomba ou gira incorporada no salão Foi uma grande confusão Encontrar a bomba ou gira incorporada no salão Eu achei que tinha que sair daqui não Viaja com a bomba ou gira incorporada no salão Encontrar a bomba ou gira incorporada no salão Agora tô no salão